Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra explicar uma coisa que vocês sempre me perguntam aqui. Perei a oportunidade de ter um jogo da Imperial aí, para explicar a todo mundo, fechou? Todos os jogos que são transmitidos pelo Gaules, temos uma regra agora. Esperar 24 horas depois daquele conteúdo ter terminado. Por exemplo, no dia 26, teve o jogo da Imperial e terminou em volta de 11 horas, quase meia-noite ali. Eu só poderia postar ontem, a partir de umas meia-noite, 11 horas da noite. Então, eu decidi hoje, no dia 28, postar logo de manhã cedo esse vídeo aí pra vocês e começar a saga aí do classificatório da EM Dallas 2023, fechou? Então, espero que vocês entendam aí, espero que vocês curtam o vídeo aí. Deixa aquele like, se inscreve aí pra fortalecer, porque mais de 80% do público que assiste aqui não é inscrito no canal. Então, isso faz uma diferença do caramba e além de motivar aqui o nosso trabalho, fechou? Tamo junto, galera! É nóis e acompanha o vídeo aí. Começou! Imperial versus Spank, a Imperial vende Jota, Tchelo, Vini, Boltz e Ele, o Professor Girafala, hein? E a Spank vende Tetsy, Pablo, Zika, Kaká e Carranca. Aqui acabou, hein? Aqui, aqui acabou. Será que vão operar, velho? Sem necessidade? Ó, o Boltz, ele tá indo, ó. Ó, o Boltz adora, papá. Ele só vai tirando a cara, o Boltz vai quem tá aí no... Ah, não tá aberto aí. Não temos apostas abertas aí pra esse jogo, velho. Olha aí, cara. Ou era algo muito parecido? Olha o Fallen aí. É a Exódia? Ah! Fallen não para, né? Já varou, varou também, ó. Fallen varou ali, não mostrou na tela dele. Ué, colocamos hoje o chat na tela? Deixa o chat, tira o chat. Olha aí. Olha aí, vocês estão atrapalhando o jogo? Olha aí. E tá aí, né? Imperial 3, Spank 0. Ah! Precisas de novas skins? Regista-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bónus. Link na descrição do vídeo. Nice shot. Olha aí o carranque, hein? Já foi o cello. Boltz. Achou. O mais difícil aí, acho que é a banana, velho. A diferença desses times aí bons, né? Boltz vem dar uma olhada no Nip. Nada. O time vai e lembrou da C4 agora o Pablo? Qual é o bomb, Pablo? Qual é o bomb que vocês vão... Opa! Kaká. O Boltz tá ali, vai recuando, vai girar lá pro caixão. Nossa, ele travou a smoke no amigo, velho. Não vai dar o cover. Nossa, olha o Boltalha. Olha a smoke. Foi tacar a smoke, bateu no amigo dele, velho. Nossa, agora... Nossa. Olha aí. Já tacaram o terror. Quatro kills pro Boltalha, ele não vai tentar o Ace, hein? Disciplinado, velho. Disciplinado, ó lá. E aí teve que correr, né? Porque o gol bolinha, velho. Eu não sei não, velho. Cara... Um clássico, hein? Um clássico, velho. Olha aí, ó. O Pablo, velho. Rasgou o Vini ali. Bombe A é da Spank. É, mas olha, o Boltalha, né, mano? Boltalha. Jota. É, já meio que... Nossa, deixou o HE, ó. Nossa, um de HP. Um de HP ali, o Tetsi. Etese, né? O Tetsi. O Boltz tá indo. O Boltz foi. Pediu a flecha. A flecha veio. Tetsi, que tá com um de HP, ó. Já foi levado. C4 aqui. C4 aqui. Fallen. E aí? 7x0. Já foi o Tetsi. Tá só beitando. Tá só beitando. Nossa, ainda o Tchela e o Boltalha. Saiu vivo, né? Os dois ali saíram vivo. É só o Kaká. O Jota vai chegando, falando. Deixa pra mim. Deixa pra mim. É impressão minha ou o Fallen ele tá com a cabeça da Exodia? Falta membro aí, né? É, se aparecer, né? Esses outros pedaços aí, ó. Olho neles, né? Olho neles. E aí o Jota agora pega. Sobrou uma killzinha aí também. Voltalha, né? Que sprayzão. Muito... Eu me vejo muito nesse spray do Boltz aí, velho. Muito... Me representa, né? É, aí o Jota não conseguiu encaixar ali o segundo. 4x2. Ele tá 15x0, velho. Ontem o Boltão jogou uma partida de CS2 com nós, que ele também não morreu, velho. Ele já tava treinando, né? Já tava treinando. Cara, esse ano aí vai... Contas, né? Irão completar 20 anos de Steam. Quem vai completar esse ano aí 20 anos, né? No perfil lá, anos de serviço, né? Ali em setembro vai ter o pessoal que vai começar a chegar nos 20 anos de serviço, velho. 20 anos de serviço. Olha aí o Fá presente, hein? Segunda kill do Fallen. Essa Kai tá bem bonitinha, velho. Bolts. Morreu. Não morreu. O Boltz salvou ainda, velho. Quem vai matar o Boltz, né? Quem vai matar o Boltz? Uma bala. 11, Imperial. Spank 0. 13º, meu amigo. Foi o Vini, né? O Vini foi. O Cello coladinho na banana. Já, ó. Belisco primeiro. Mata. Vai cobrar? Nossa, acabou as balas. O Boltz chegou. O Boltz chegou. O Boltz foi. Nossa. Carranca. É o nome da fera aí, hein? Nossa senhora. O Carranca conseguiu matar o Boltz. O Boltz chegou, então, na impressionante marca de 19 kills sem morrer, né? E agora se juntou o Fallen, que também tá 16 barra 1, né? Então, Fallen 16 barra 1. Boltalha 19 barra 1. Mas o round é que bom. O time da Spank aparentemente vai ter a chance, melhor chance até agora, deles não tomar o de zero. É, eles vão ter que ir pra cima do Jota ou pra cima do Fallen. Você escolheria quem, né? Eles já sabem que o Fallen tá na B. Eles já sabem o que tá rolando, né? Então, eles foram aí... Uma decisão de... Já sabemos que temos um na B. Vamos lá. Porque pode ser que tenha só um. Ou pode ser que não tenha ninguém, né? Ó, ó, o Jota já pegou a info. O Fallen já tá vindo. Jota, Jota. Opa, Jota. É, porta errada, né? Porta errada, velho. Mais de 50 mil aí na triboneira pra ver esse primeiro jogo da Imperial. God, velho. Lembrando, tá passando aí. Opa, olha o Jota. Olha o Jota. Olha o Jota. Tem aí, o pessoal vai mandar. A seleção do BT tá jogando. Quem não colou hoje? O garotinho falou que não tava muito bem hoje. Oito kills em dois rounds. O Jota que, né? Não tava ali com muitas kills, né? Tava mais na dele. Mas olha aí, né? Pegou mais kills em dois rounds do que ele tinha pego o jogo inteiro. E aí, zicou o Jota. Será que o time da Spank vem pra fazer um pontinho? Tão merecendo? Tão merecendo um pontinho? Ô, botalha. Ficou demais. Dois de HP. Não tão merecendo um pontinho, velho. Pô, é meio osso, né, velho? Meio osso, tomar de zero, velho. Eu tô pelo pontinho aqui da Spank. Não sei se vai dar mais azar ainda, mas eu tô pelo pontinho. Dezesseis a zero é obrigação? O plano já acabou. O plano já acabou. O plano deu de zero. Tá aí. Olho no plano, né? Passando aí no Tigrão também. O Michel tá trazendo aí nesse começo de qualificar os jogos do plano. Nossa, Vini. Nossa, ainda deu dano lá no Canelo, né? No Zicanelso. Canelo é foda. Zicanelso. 40... Nossa senhora. O único que arranca tava com 95 de HP. Caramba, que noção, velho. Que noção. Cê é louco. Tá jogando vendado, né? Tá jogando vendado. Olha aí, que isso. Vinola. 15x0. Eu acho que eu nunca tinha visto uma P250 de CT, velho. A gente já tinha visto? Nunca tinha visto, eu acho, velho. Uma... Transmissão profissional. Que normal, o quê, bicho? P250 de CT não faz sentido, velho. Porque é uma bala. É a USP na cabeça. Não tem colete 2, velho. Fala da P250 aí do Vinão. Pro TR é, né? Toma. Tá aí, tá aí. Clutch o kick, hein? Clutch o kick. É, tem um estilo, né? Tem um estilo. Tem um estilo. Não, mas é curioso. Eu já vi Eagle, já vi 5-7, já vi CZ, já vi Dual Beretta. P250, eu não me lembrava de ter visto uma P250 pro CT, velho. Vamos deixar no professor aqui, ó. Que tá de P250. Sem mira, hein? Sem mira. Ai... Ai... E tá aí. Spank 1, Imperial 15. OT ou GG? É, Boltz. Boltz é bravo, velho. Boltz é bravo. Tem um pezinho, ó. Opa! O Boltz já devolve. Vini já deu. Ele quer outra. Bomb B é da Imperial. O C4 vai passando. E tem dois jogadores ali, ó. Vindo pelas costas, né? Boltalha. Tá tudo na mão do Pablo. Qual é a música? Pablo. Opa! Uma bala. Uma bala. E tá aí. 16 a 1 para o time aí da Imperial. Vamos ver as... e aí 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 Tchau, tchau.